Um estudo recente mostrou que o tempo que as pessoas perdem no transporte público em São Paulo aumentou pra 2 horas e 47 minutos por dia. É como se a cada ano, você que pega ônibus de segunda a sexta, jogasse fora 28 dias da sua vida apertado que nem sardinha em lata dentro do transporte. Mas calma, que eu vou resolver isso. Pra começar, eu já deixo aqui o meu compromisso com você. A gente vai manter a tarifa zero aos domingos e vamos ampliar de maneira gradual a tarifa zero em toda a cidade. O que a gente vai mudar é essa história que as pessoas já estão chamando de tarifa zero com ônibus zero. Porque não adianta nada a passagem ser de graça se quase não tem ônibus na rua pra você usar. Nesses anos com o Ricardo Nunes, você teve menos ônibus do que era pra ter. É que na pandemia, as empresas reduziram em 20% as viagens. Onde antes passavam 10 ônibus, passou a ter só 8. Só que a pandemia acabou há 3 anos e os ônibus não voltaram pra rua. E o prefeito, que paga bilhões pra essas empresas, em vez de cobrar, simplesmente baixou a cabeça pra elas. Às vezes o ônibus tá tão lotado que eu prefiro ir a pé para o trabalho. Precisamos de melhores condições, tanto pros deficientes, como pros motoristas, como pros cobradores, como pra população. Comigo, as empresas vão ter que colocar na rua a frota completa. Empresa que não andar na linha vai deixar de trabalhar pra prefeitura. Além disso, nós vamos fazer mais corredores pra desafogar o trânsito. Porque o Ricardo Nunes, que prometeu fazer 40 quilômetros, sabe quanto ele fez? Só 4. Eu vou construir os corredores Aricanduva, Radial Leste, Miguel Yunis, M Boimirim de ponta a ponta, Celso Garcia, Itaim São Mateus, Norte Sul e Perimetral Bandeirantes. Então, gente, fica combinado. Dia 6 de outubro, você bota o Ricardo Nunes pra correr e a partir de 1º de janeiro, eu e a Marta colocamos o trânsito pra andar. Foi dos 50 aí, gente! Vai começar agora o programa do Caminho Seguro pra São Paulo. O programa do Ricardo Nunes Prefeito! Antigamente, conseguir uma vaga na creche era como ganhar na loteria. As mães, como a Tatiana, por exemplo, tinham que acordar de madrugada, enfrentar a fila e ir sem saber se iam conseguir sair dali com a vaga. A Tatiana tem duas filhas. Com a Milena, a mais velha, ela penou pra conseguir uma vaga na creche. Já com a Isabela, na gestão do Ricardo Nunes, a vaga já tava garantida. Numa creche pertinho da casa dela. Esse, sim, é o seu maior prêmio. Quando me perguntam por que eu quero ser prefeito, na verdade, é pra quem eu quero ser prefeito. E aí eu respondo, é pra quem mais precisa. Enquanto eu for prefeito, nós vamos ter vaga de creche e de escola pra todas as nossas crianças. Afinal, não tem como falar de futuro sem falar do presente das nossas crianças. Desde criança, quer dizer, criança eu ainda sou, né? Ah, vocês entenderam. Eu sempre fui cheio de sonhos. Sempre com a cabeça na lua. Viajando. Pelo menos em pensamento. Minha mãe fala que eu tenho muita sede. Mas não de água. Sede de aprender mesmo. E quanto mais eu sei, mais eu descubro que essa é a viagem que eu quero pra minha vida. Educação é a prioridade da nossa administração. Nós estamos avançando bastante. Agora, pra poder avançar mais, é preciso sempre ter tecnologia. A gente colocou 506 mil tablets pros nossos alunos, tablets com conteúdo pedagógico, com acesso à internet. Nós estamos aqui no Planetário, aqui em Parelheiros, no Céu Parelheiros. E quem que tá aqui comigo, que foi ministro, que tem uma experiência enorme, nosso astronauta, Marcos Pontes, que tá aqui visitando esse equipamento super importante. E não é qualquer equipamento, né, Marcos? Não, de jeito nenhum. Um equipamento dessa natureza, dessa qualidade, aqui em Parelheiros, pra trazer pra esses alunos, essas crianças, as pessoas que chegam aqui, aquele senso de importância e falar assim, pô, eu posso fazer esse negócio também. Eu posso participar, através da educação pode mudar a minha vida. O uso da tecnologia, gente, é fundamental, né? Então, a gente tá aqui com esse Planetário, já vamos colocar outro lá na Zona Norte também. E não é só qualquer Planetário, é o melhor. Meu nome é Guilherme e cada dia a mais eu descubro que aprender é uma grande aventura. É, Guilherme, bota aventura nisso. Tá vendo aí, gente? Quem fala que o Ricardo Nunes não tá fazendo o seu dever de casa na Educação em São Paulo, ou não conhece o que o Ricardo tá fazendo, ou não quer admitir? Se a gente for falar tudo o que o Ricardo Nunes já fez, esse programa não ia acabar tão cedo. Mas vale a pena dar uma olhada em algumas realizações, pra mostrar de uma vez por todas a diferença do Ricardo Nunes e dos outros candidatos. Enquanto eles falam, Ricardo faz. Ricardo nomeou 15 mil profissionais de educação, reformou 663 escolas e outras 548 serão entregues ainda esse ano. Fez o Planetário do Céu Parelheiros, construiu 85 novas escolas junto com Bruno Covas, Ampliou o programa SP Ensino Integral. 400 mil alunos passam o dia inteiro na escola. Está fazendo 12 novos céus. Criou o Mãe Paulistana Cresce, que garante vaga na creche antes mesmo do bebê nascer. Entregou 14 mil salas digitais. Dá crédito de até 976,99 reais para a compra de kit de uniforme e material escolar. Tudo bem, mães? Tudo. Olha, me falaram aqui que vocês têm os filhos na creche. Porque nas nossas creches hoje a gente tem uma alegria enorme, porque tem vaga de creche para todas as crianças na cidade de São Paulo. E você trabalha? Trabalho. E se ele não tivesse creche? Trabalhar, tem que pagar. Trabalhar, mas tem que pagar. Para alguém cuidar. É bom que você consegue deixar ele na creche, ele vai estar lá cuidado. Também cuidado. E você poder trabalhar. Isso é bom. Além de ter vaga de creche, a maioria dos outros municípios do Brasil é meio período. Das 8 às 12 ou das 12 às 17. Aqui não. Aqui é das 7 às 17. Pírito integral. E a gente ainda tem muitas creches que vão até as 19 horas. Aí tem cinco refeições. Tem todo um cuidado. E é bom a gente poder mostrar para pessoas que foi um avanço que a cidade teve, né? A gente tinha o transporte escolar gratuito. Aí eu plantei o transporte escolar gratuito Baby. Que é o Baby Tag. Porque antes não transportava as crianças. E agora a gente faz o transporte. Muito bom. É isso. Obrigado, viu, gente? Obrigado por tudo. A maior diferença entre mim e os outros candidatos é que eu já fiz, estou fazendo. E com seu apoio e o seu voto, a gente vai continuar fazendo muito mais. E vai fazer muito mais. No próximo mandato, nós vamos ampliar. O período integral vai chegar para 500 mil estudantes. Da pré-escola até a alfabetização. Eu vou entregar mais 12 novos céus na cidade de São Paulo. E vai fazer muito mais. Eu tenho muito orgulho de estar construindo o primeiro Centro Teia da América Latina. O centro para as pessoas com transtorno do espectro autista. Eu vou entregar também o Planetário na Zona Norte. Reformar mais 548 escolas. Vou construir 15 polos de escolas de talentos na nossa periferia. E vai fazer muito mais. E claro, né? Você já sabe. Vai ter uma mãe tarifa zero. Para as mamães levarem os filhos para a creche todos os dias da semana de graça. Aqui está o futuro. E junto com você, a gente vai continuar transformando o presente e o futuro da nossa cidade. Eu sei, sinto e conheço a sua dor. Eu tenho coragem para enfrentar e resolver os problemas do povo. Comigo pobre, vai ter tarifa zero todo dia. Nós bota fé em você, Datena. Ajuda nós aí, pô. Datena, pode contar com o meu voto. O meu voto é seu, hein, cara. Nós vamos voltar no C, viu? Me ajuda aí, né, Datena. Datena, São Paulo precisa de você. Enfrentar as páfias, combater o crime, investir pesado na saúde. Colocar o pobre no orçamento de verdade. Eu sou o Datena. Com seu apoio, você é prefeito de São Paulo. Chega de solo nosso. Eu realmente tenho a convicção de que eu estarei no segundo turno. Chamem de propósito, loucura, missão, maluquice, um nome que quiserem dar. E a rainha falou que você vai ser prefeito. Você já ganhou? Amém. Deus te ouça e o povo também. Que abraço gostoso. Graçamos muito por você. Muito obrigada, viu? Obrigado, Eno. Você é muito humilde. A coragem de acreditar é a coisa mais preciosa que a gente tem. Vota com coragem. Vota 40.